Olá macrameiros e macrameiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíndia Peixoto da TVCP Macramê e estou de volta hoje para fazermos mais uma lindeza. Hoje nós vamos fazer esse maravilhoso painel com espelho. É painel e espelho. Bora lá? Bora lá macrameir? Então, para fazer essa lindeza nós vamos precisar de fio espesso, de uma argola ou um aro, qualquer que vocês tenham aí em casa, tá? Esse aqui eu tinha em casa de bambu. Um espelho no mesmo diâmetro do aro, uma cola para poder colar o espelho depois e uma fita médica. Bora lá? Então, vamos lá fazer o nosso painel espelho lindo e maravilhoso. Aqui eu estou pegando, olha, o aro que eu tinha, tá? Aqui em casa. Eu vou colocar aqui nesse painel. Estou botando aqui nesse suporte, mas vocês podem pendurar em casa, onde vocês quiserem, ganchinho de porta, pode fazer na mesa com fita crepe, pode pinturar em qualquer ganchinho ali da casa, na maçaneta, beleza? Não pode dizer, não pode dar desculpa para não fazer, tá? Pode fazer em qualquer lugar. E aí, agora eu vou pegar o fio espesso, tá? O tamanho, a quantidade vai estar toda lá no meu grupo no Facebook, inclusive o link está aqui embaixo, para quem quiser. É só clicar e entrar lá, tá? Inclusive aqui embaixo está o link de todas as minhas redes sociais, da minha loja online, inclusive tem esse espesso. Apesar de que essa cor eu acho até que acabou, gente, mas já está chegando, tá? Aí aqui eu vou colocar oito fios. Dobrados ao meio. Ó, a gente dobra ao meio e dá aquela laçada inicial. Esse painel aqui é bem, 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 bem iniciante, tá? A gente vai utilizar só o nó básico de macramê, o nó quadrado. Ó, a gente coloca dois aqui, dois aqui. Aqui, dois aqui, dois aqui, tá? Aí agora a gente vai começar a fazer o nó básico de macramê, esse nó quadrado. Tá? Eu vou deixar até o link aqui em cima. Vou deixar um linkzinho bem aqui em cima, para quem não souber fazer, eu tenho passo a passo aqui no canal. E aí a gente começa aqui pelo meio. Ó, vou pegar os dois do meio. Aqui é com quatro, beleza? Ó, eu vou fazer aqui um nó quadrado. Ó, vou deixar um espacinho aqui. Aí esse nó básico que eu falei que eu vou deixar o link aqui em cima, para quem não sabe. Esse projeto vai ser todo com nó quadrado. Tá? É muito facinho, gente. Vocês vão ver como é que é fácil. É bem para iniciante mesmo. Então é um painelzinho para iniciante. Ó, fiz outro no a quadrado, peguei mais quatro. E vou fazer aqui mais um no a quadrado. Certo? Aí agora, olha só. Esses aqui vão ficar aqui mesmo, vão sobrar aqui. E aqui, agora eu vou juntar os nós, tá? Então, aqui eu tenho dois nós e vou fazer mais um nó quadrado aqui no meio deles. Então eu pego dois fios de cada nó e vou fazer aqui mais um nozinho quadrado. Ó. E aqui, ó, eu vou fechar mais um nozinho. Até aqui tá fácil, molezinha, qualquer dúvida coloca aí no chat. Olha, só assim já tá fofo, né? Aí agora a gente vai pegar outros fios, tá? E o que que a gente vai fazer? Vai dobrar ao meio. E vai dar uma laçadinha aqui nesse vãozinho aqui, ó. Ó, vou dar uma laçada aqui no vão. Ó, um. A gente coloca dois em cada vãozinho desse. Eu dou duas laçadinhas. Ó. Tá dando pra ver? Não tá dando pra entender? Ó. Certo? Aí eu vou pegar mais dois. Vou colocar aqui. Ó. Enfiei no vãozinho e vou dar aquela laçadinha. Ó. Um. Dois. Ó. Vou botar mais dois aqui. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Quem estiver entrando lá no grupo, tem um post lá onde eu peço pra vocês colocarem o que vocês querem aprender. Tá? É só entrar lá que toda quarta-feira eu realizo o desejo de vocês. Eu faço uma peça que vocês estão querendo fazer. Aí eu intercalo com o grupo e com o Instagram. Lá no Instagram também, tá? Quem quiser me seguir lá no Instagram, também tem esse post. Agora a gente vai botar do outro lado. Então, eu vou colocar até aqui e já volto. Então, vamos continuar aqui, olha, eu já coloquei os dois fios em cada vãozinho desse, tá? Tá vendo aqui? Eu botei aqui desse lado e coloquei desse lado. Aí eu falei que a gente ia trabalhar só com nó quadrado. Só que não. A gente vai trabalhar também com o festonê. É um nó básico também de macrameia, mas o nome dele é festonê, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima também pra quem não sabe fazer. E eu vou fazer ele aqui. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? O festonê a gente precisa de um guia, tá? Esse guia vai sempre por cima dos outros fios. E a gente vai trabalhar com os fios de baixo duas laçadas. Então, cada nó festonê são duas laçadas, tá? E o guia tá aqui sempre por cima. Ó, eu vou pegar esse guia, eu quero fazer esse desenho aqui, tá? Então, eu vou e faço, ó, com o de baixo. Uma. Duas. Tá? Deixo esse fio pra lá, pego o próximo. Aí eu vou, uma. Festonê é muito fácil. Ó, duas. Beleza? Aí eu venho com o outro aqui, ó, o próximo. E vou, uma. Duas. Mas não tem problema, pra quem não estiver entendendo, eu vou deixar o link aqui, tá? Do passo a passo do festonê. Mas aqui, ó, dá pra entender perfeitamente, ó. Cada nó festonê são duas laçadas. Aí eu pego aqui, ó. Uma. Duas. Eu venho pro próximo, ó. Uma. E eu vou fazendo o quê? O contorno do meu desenho. Eu tô aqui fazendo o contorno do desenho, tá? Ó, uma. Duas. Então, cada nó festonê são duas laçadas. E não esquecer que o teu guia vem sempre por cima dos outros fios. Ó, o meu guia é esse. Tô segurando ele o tempo todo, tá vendo? E só solto os fios da laçada. Depois que eu dou a segunda laçada, ó. Duas. Vou pro próximo. Uma. Duas. Ó. Vou pro próximo fio. Duas. Meu fio de baixo. Ó, o próximo é esse. Duas. Duas. Vou pro próximo. Um. Duas. Ó. Tá vendo que ele tá fazendo o formato do desenho? Ó. Duas. Um. Uh. Duas. 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 Ó, tô chegando aqui no meio do trabalho, ó, vou chegar no fio do meio, né, tá vendo aquele fiozinho do meio. Ó, dei toda a volta, tá vendo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, só que agora o meu guia vai mudar pra esse lado de cá, eu vou segurar com essa mão aqui e vou trabalhar com a mão esquerda pra fazer as laçadas, tá, ó, uma, duas, a mesma esquema. Aí eu vou fazer até aqui o final e vou mostrar pra vocês. E aí, olha, agora ficou pronto, viu? Eu fiz os dois lados, tá vendo? O festonê faz a moldura do desenho, olha que lindo que fica, né? Aí agora a gente vai tirar daqui e eu vou colar o espelho, beleza? E aí eu já volto. Aí, gente, então eu já colhei o espelho, tá? Muita gente me pergunta a cola que eu uso, eu uso essa aqui. A prega é fácil, mas você pode usar a cola universal, pode usar qualquer cola, tá? Cola de silicone. Aí agora aqui a gente vai acertar o nosso painel, tá? Eu quero fazer ele assim com o Vzinho aqui embaixo. Então, como é que eu vou fazer? Eu pego a fita crepe, ó, eu venho com a fita crepe aqui, e outra do outro lado, pra ele ficar bem certinha. Acho que tá certo aqui. E aí, o que que a gente faz? A gente corta. É só a gente cortar aqui. Vai seguindo a fita. Cortei desse lado. Aqui eu tô meio torta, mas... O ideal é uma tesoura boa, tá? As minhas alunas presenciais sempre reclamam das minhas tesouras. Mas o ideal é que seja sempre amulada. E aí, olha. Que fofinho. Olha que fofo. Lindo, né? Aí aqui atrás, vocês coloquem alguma coisinha pra prender. Né? Na parede. Aí, não sei. Tem gente que usa aquela fita... Fita banana, né? Aquela fita dupla face. Tem umas que é prego, né? Aquela prega... Que é igual a prego mesmo, né? E aí vai de cada um. Beleza? Então, é isso. E aí, gostaram? Ficou lindo, né? Olha, se vocês não quiserem colocar o espelho, vocês podem fazer só o painel. Tá? Inclusive, esse aqui que eu fiz foi com o resto que eu tinha do fio espesso dessa cor. Tá? Não precisa ter... Você comprar um rolo de fio pra fazer. Você faz com o restinho que você tem em casa. Tá? Pode fazer colorido. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Compartilha esse vídeo. E valeu!